Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 3 de setembro, começando mais uma edição do Programa Conecta. O Programa Conecta é aquele resumo semanal dos assuntos que foram destaque aqui no Parlamento catarinense. Comigo, Giselle Dalpiais, jornalista, colega de redação, e a gente já começa essa sexta-feira falando dos destaques dos projetos que foram aprovados em plenário essa semana, né, Giselle? Isso mesmo, Ari. Bom dia para você, bom dia quem nos acompanha pela TV e também pelo nosso canal no YouTube. A gente começa falando de projetos aprovados nesta semana em plenário e um dos destaques foi a proposta apresentada pelo deputado Coronel Mocelin, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente com relação à remoção de vegetação, principalmente em situações excepcionais, em virtude de fenômenos climáticos. Na prática, essa proposta apresentada pelo deputado, ela permite a dispensa de licença ambiental para a remoção e utilização de vegetação morta ou caída, né, principalmente em situações de catástrofe, Ari, quando às vezes cai alguma árvore, né, tranca uma rua, né, ou danifica alguma casa, então desburocratiza esse processo para a retirada dessa vegetação, né, ou seja, pode ser retirada sem a necessidade de uma licença ambiental para isso, né, lembrando que essa proposta prevê também que essa remoção, ela não só não pode ser feita com fins econômicos, ou seja, é para situações emergenciais mesmo, quando a retirada tem que ser feita com mais celeridade, né. Essa é uma das propostas aprovadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa nesta semana. A área da saúde também destaca no plenário esta semana. Isso mesmo, nós temos dois projetos do deputado Kennedy Nunes, um deles prevê que as maternidades e hospitais de Santa Catarina emitam no documento dos recém-nascidos a informação, também incluam, né, emissão desse documento, o tipo sanguíneo e o fator RH da criança, projeto apresentado pelo deputado Kennedy Nunes, que também foi aprovado em plenário. Outra proposta dele cria o mês junho violeta, que seria dedicado, então, à conscientização e prevenção da violência contra a pessoa idosa. A gente tem, já como hábito, né, tem, por exemplo, setembro amarelo, tem o da amamentação, que é dourado, né, gosto dourado, e agora, então, o deputado propôs a criação de mais esse mês junho violeta para a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Bem, falando em violência, nós temos uma comissão que trata da defesa da criança e do adolescente e um projeto foi aprovado essa semana também. Isso, um projeto apresentado pelo, então, deputado Paulo Exel, né, do PT, e o que ele prevê? A fixação de cartazes que advirtam contra a pedofilia e o tráfico de crianças e adolescentes nos postos de combustíveis, em centros de estética e também nas salas de cinema. Importante medida, né, para a conscientização contra esses dois crimes praticados aí contra crianças e adolescentes. A gente também traz como destaque a aprovação da admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que prevê que autoriza que a Defensoria Pública do Estado também tenha legitimidade para entrar com a ação direta de inconstitucionalidade caso não concorde com alguma lei ou medida em vigor. Então, essa PEC foi admitida em plenário e que ela começa, então, a tramitar aqui no Parlamento Catarinense. Mas não foram só essas leis aprovadas. Outro destaque que a gente traz, que a gente até, inclusive, falou no Conecta de ontem, é um projeto apresentado pelo deputado João Amin, que trata da circulação e da moradia de animais, né, dentro de condomínios residenciais. E esse é também um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa, nos jornais impressos, coluna que já começa a circular aí nos jornais de Santa Catarina a partir de hoje. É isso mesmo, a coluna traz um, entre os destaques, esse assunto, né, parte relacionado a animais, direitos dos animais. Bom dia. Bom dia, Gi, Ari, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse projeto foi aprovado essa semana no plenário. Ele ainda precisa, logicamente, da sanção do governador, né, mas, grosso modo, o que acontece hoje, né, muitos condomínios residenciais tentam impedir que os proprietários, né, abriam os bichinhos nesses apartamentos ou casas de condomínio e eles têm que entrar na justiça para conseguir essa autorização. Então, com esse decreto, hoje, ele facilita a vida dos moradores porque regulamenta. Então, a partir de agora, os condomínios não podem, né, desde que seja sancionado, obviamente, não pode mais impedir que os moradores, né, abriguem seus bichinhos, lógico, cumprindo regras, né, uso de guia, em alguns ambientes eles não podem ficar no chão. Cuidado com a higiene, com a saúde, né, desde que não comprometa a saúde e o bem-estar dos demais moradores, né, Pathy? Exatamente, mas ela dá esse respaldo jurídico para que os proprietários, né, donos de bichinhos, de pet, não precisem mais entrar na justiça para garantir esse direito. Perfeito. O que mais traz destaque? Isso, além de plenário, né, que teve esse destaque, a gente traz na coluna duas atividades de comissão, na verdade, são projetos que estão tramitando, né, essa semana aconteceu a primeira reunião da Comissão Mixta da Assembleia Legislativa que está revisando o Código Estadual do Meio Ambiente. O nosso Código Estadual, aprovado há 12 anos, foi referência para o Brasil inteiro, foi pioneiro, aliás, né, mas depois de tantas portarias e decretos e tantas alterações, agora ele precisa, né, fazer essa revisão depois de 12 anos, inclusive com a legislação federal. O que foi definido nessa primeira reunião é que as entidades ligadas ao meio ambiente e agricultura, elas terão 30 dias para apresentarem suas propostas para os deputados. A partir dessas propostas, dessas sugestões, a Casa irá realizar 12 audiências públicas, 8 audiências públicas pelo Estado e, a partir dessas audiências, né, apresentando o recolhimento dessas entidades, um projeto vai ser, vai tramitar na Casa e vai ser apresentado até o fim do ano. A expectativa dos deputados estaduais é que o novo Código Ambiental seja aprovado até o fim desse ano. Lembrando que essa comissão, ela foi criada provisoriamente, né, e ela tem um período, então, de funcionamento de atividade, né, um período de 60 dias, prorrogável por mais 60, para fazer, então, toda essa análise e propor, enfim, a alteração no Código Estadual do Meio Ambiente. Né, Pathy, o que mais que a gente tem? É, e só sobre a questão do meio ambiente, que os deputados têm deixado bem claro, assim, é que tem que ter todo o cuidado com o meio ambiente, né, com a proteção do meio ambiente, mas tentar desburocratizar um pouco, né, para conseguir ampliar ainda mais a economia catarinense, que é voltada também, é bastante para a agricultura, né. Também, no aspecto das comissões, a CCJ aprovou, na última reunião de terça-feira, a admissibilidade do trabalho remoto no Estado, né. O que aconteceu? O ano passado, os órgãos estaduais tiveram que se adaptar, devido à pandemia, muitos não tinham estrutura para isso, e, a partir de agora, o projeto passou na CCJ, ele ainda vai passar nas demais comissões de mérito antes de vir para o plenário, mas, se é aprovado, ele regulamenta, né, e coloca algumas regras para esse trabalho remoto, né. São umas áreas, obviamente, em que o servidor poderá utilizar da tecnologia e da informação para trabalhar de casa, e ele terá que cumprir o expediente no horário normal, vai ter registro de ponto biométrico, né, ponto digital. Então, ele coloca essas regras para que o serviço seja regulamentado, porque hoje ele está sendo feito de acordo com a necessidade de distanciamento, né, mas ainda não existe uma legislação, né. E, para encerrar, a gente traz como destaque o site que foi lançado essa semana, do Observatório da Mulher. O site foi lançado, inclusive a nossa foto da coluna dessa semana, e esse site, ele, as deputadas da bancada trouxeram como o coração do Observatório da Mulher, porque ele vai compilar dados para que sejam propostas políticas públicas, porque ali vão ter informações, dados sobre ocorrências no Estado, e também ele é uma forma de acolhimento para que as mulheres vítimas de violência se sintam seguras e amparadas para denunciar. Então, ali vão ter todos os telefones de conselho, casas de acolhimento, inclusive as mulheres que sofrerem qualquer tipo de abuso, elas podem fazer o boletim de ocorrência online pelo site do Observatório. Exatamente. O site está bem completinho, né, as pessoas já podem acessar, tem bastante dados, bastante informações referentes, né, à situação, ao cenário, nessa temática, né, da violência contra a mulher em Santa Catarina. E o mais importante, que cria esse canal, então, de comunicação, né, para que a mulher que é vítima de violência tenha mais essa ferramenta para denunciar, mais essa ferramenta de proteção e de amparo, né, Pathy? Exatamente. O site é o www.ovm.alesc.oc.gov.br. Lembrando, né, que ele foi lançado essa semana e que ao longo das próximas semanas, meses e anos, ele vai sendo atualizado de acordo com a necessidade, né? Perfeito. Era isso, Pathy? Essa semana era isso. Obrigada. Bom final de semana. Valeu, Patrícia. Obrigada pelas informações. E, olha, a reunião da Comissão de Educação dessa semana, além da aprovação de requerimento para audiência pública, vários projetos aprovados, né, Gisele? Exatamente. Vou começar falando dessas duas audiências públicas que foram propostas, então, na reunião da Comissão de Educação dessa semana. Uma delas vai tratar da situação do Centro Universitário Municipal de São José, porque esse Centro Universitário é mantido pela Prefeitura de São José, aqui na região da Grande Florianópolis, e foi anunciado, então, a possibilidade de fechamento das atividades, né? Então, a Comissão de Educação pretende realizar essa audiência pública para ouvir a comunidade escolar que já tem protestado contra o fechamento dessa instituição. A outra audiência pública já prevê, já vai debater a situação da implantação do novo ensino médio nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Uma das questões polêmicas é com relação à carga horária, que passará de 2,4 mil horas para 3 mil horas nos três anos. Então, como é uma mudança bastante significativa, a Comissão de Educação também pretende trazer esse debate aqui para o Parlamento catarinense, ouvir todas as entidades, ouvir a comunidade escolar sobre, né, como que será feita essa adaptação a essa mudança aí significativa na carga horária. Essas duas audiências públicas aprovadas, então, mas ainda não tem data e horário definidos. E isso a gente vai trazer, né, ao longo dos próximos dias, assim que for definida a data, a gente traz a informação em primeira mão aqui nos nossos canais. Com relação a projetos aprovados no âmbito da Comissão de Educação, uma das propostas foi apresentada pela bancada feminina da Assembleia e inclui no currículo escolar das escolas públicas de Santa Catarina a disciplina de História das Mulheres do Campo e da Cidade de Santa Catarina. É uma disciplina que visa valorizar e reconhecer a trajetória das mulheres, importantes personagens. Nós temos, por exemplo, Antonieta de Barros, nós temos Anitta Garibaldi, nós temos Hilda Arns. Então, o objetivo da inclusão dessa disciplina é trazer um pouco mais de história, de conhecimento aos alunos dessas mulheres, né, que estavam sempre à frente do seu tempo e que desenvolveram um importante trabalho social, na política educacional aqui em Santa Catarina. Outro projeto aprovado pela Comissão de Educação é do deputado Fabiano Dalluz e ele veda que as escolas da rede pública exijam um atestado médico das pessoas, dos alunos que adotam o vegetarismo ou veganismo. É uma proposta apresentada pelo deputado Fabiano Dalluz, que também foi aprovada no âmbito da comissão, lembrando que esses projetos continuam em tramitação aqui no Parlamento catarinense até que sejam deliberados aqui no plenário. Vamos para as nossas redes sociais? Exatamente. Lucas Diniz já está a postos. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Silvio Drevec. O deputado Silvio Drevec faz um apelo aí nas redes sociais dele para que haja um aumento nas políticas públicas, para que haja um incentivo do governo no plantio de árvores, para que isso não ocasione um problema no futuro, já que as exportações de madeira in natura aumentaram em Santa Catarina. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que o deputado fala, é só seguir ele nas redes sociais, arroba Silvio Drevec. Já o nosso destaque vai para um card que a gente pediu, qual a sua opinião a respeito de um projeto que ele fornece, ele prevê um auxílio financeiro para estudantes cujas famílias vivem em situação de pobreza. Isso é um projeto cujo objetivo é mais também combater a evasão escolar que aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia muitos estudantes tiveram que ajudar suas famílias e esses estudantes ainda não voltaram. Então isso seria, esse projeto teria como objetivo também ajudar essas famílias que vivem em situação de pobreza para que esses estudantes permaneçam na escola. Mas se você quiser conhecer mais do projeto, é só acessar nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí pessoal, por hoje é só. Bom final de semana. Valeu Lucas, obrigado pelas informações e falando em educação, né Gisele, a educação foi o destaque essa semana, inclusive na sessão ordinária. Exatamente, é justamente esse projeto apresentado pela deputada Luciane Carminati e que foi defendido por ela em tribuna na sessão plenária, em uma das sessões plenárias desta semana. Então a deputada pediu o apoio dos parlamentares para aprovação desse projeto que prevê uma bolsa de auxílio aos estudantes do ensino médio. A gente já se sabe que tem dados significativos com relação à evasão escolar. A deputada apresentou dados que apontam que 9 mil estudantes não retornaram para as escolas só no primeiro semestre desse ano. Então é uma preocupação aqui do parlamento catarinense. Inclusive haverá uma audiência pública também para debater essa questão. A audiência pública proposta pela deputada Marlene Fengler no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com a Comissão de Educação. E além desse debate, então, já há tramitação desse projeto proposto pela deputada Luciane Carminati com o objetivo de estimular o retorno desses estudantes às escolas, criando então esse benefício, essa bolsa de estudo, já que há também um levantamento de que boa parte desses estudantes não retornam porque eles têm que complementar a renda familiar, eles começam a trabalhar desde cedo, abandonando então o ambiente escolar. A deputada Luciane Carminati falou da importância dessa medida. Vamos ouvir. Os alunos carentes são os primeiros a desistir da escola porque têm que trabalhar. Então a nossa bolsa de meio salário mínimo por mês, ela consiste na garantia da matrícula, da permanência desse estudante. E é claro, ele precisa garantir a aprendizagem, a aprovação nas disciplinas e o envolvimento em projetos, em várias linhas de pesquisa ou de inserção na comunidade. Então, eu diria que é um projeto devido para o estudante do ensino médio concluir os 12 anos de escolaridade. Você acompanhou então aí a fala da deputada Luciane Carminati, trazendo um dos destaques da sessão dessa semana. Também trazemos como destaque já na sessão de quinta-feira a questão do aumento dos combustíveis, aumento esse que já está sendo sentido por brasileiros em todo o país. Os deputados Tiago Frigo do PSL e Jair Mioto do PSC trouxeram essa discussão na sessão plenária e pretendem realizar um debate, uma audiência pública junto ao governo federal para tratar de alternativas, para minimizar os impactos desse aumento no bolso dos consumidores. Vamos conferir o que os deputados falaram. A gente fazer uma audiência pública ou algum outro formato para discutir esse assunto dos combustíveis, que hoje é um assunto que assola toda a população brasileira com esse preço alto que faz a população sofrer. A gente está preocupado com esse assunto e não quer politizar, mas buscar uma solução para que todos os entes da cadeia possam ceder um pouquinho para que a gente possa tentar reduzir um pouco o preço desse combustível. Ponte conosco para também organizar esse debate, essa discussão de maneira clara, ordeira, educada, para que possamos minorar e melhorar a situação da nossa população brasileira, que está realmente muito difícil pagar R$ 100 um botijão de gás e pagar quase R$ 6 um litro de gasolina. É bom mesmo que isso aconteça, uma reunião, porque o imposto baixou, mas na bomba o combustível continua aumentando, né, Gisele? É importante que todos unam esforços nesse momento, o Estado, o Governo Federal, para que a gente realmente chegue a uma solução para trazer menos impacto à população brasileira. Ainda mais que é final de semana, não é? E a gente tem que descansar, não é isso? É bem isso, Ária. Conecta fica por aqui, gente. Bom final de semana para vocês, Gisele, Patrícia, Lucas, o pessoal que esteve com a gente. Segunda-feira tem mais. Um ótimo final de semana. Segunda-feira à tarde, a partir de 15h para as 2h, com mais informações aqui da Assembleia Legislativa. Bom final de semana. Tchau, 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 tchau.